Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os filmes que vão lançar no primeiro semestre de 2016. No ano que vem vai lançar muito filme, tanto no primeiro quanto no segundo semestre. E aí eu peguei essa lista que tem mais ou menos 15 filmes e vou falar sobre esses filmes que vão lançar no primeiro semestre. Só que não é aquele filme que você olha o trailer e fala, nossa, esse filme vai ganhar 3 Oscars. Então, mas enfim, só tô avisando mesmo que é pra você depois não se decepcionar, achando que vão ser filmes cabeça, essas coisas assim. Enfim, vamos pra lista aqui. No dia 7 de janeiro lança O Bom Dinossauro, que é o primeiro filme aqui da lista. Que esse sim, na verdade eu acho que esse é um dos poucos, um dos únicos, que já lançou lá nos Estados Unidos. Esse filme lançou no finalzinho de novembro lá nos Estados Unidos. E é uma animação da Pixar, já é um motivo pra você ver. É um filme que todo mundo tá falando muito bem, outro motivo pra você ver. E vai falar sobre dinossauros, se os dinossauros não tivessem morrido. Então são 3 motivos pra você ver o filme e é isso. No dia 21 de janeiro vai lançar A Quinta Onda, que provavelmente deve ser aí a saga que vai entrar no lugar de Jogos Vorazes. Se você não sabe nada sobre A Quinta Onda, eu aconselho a você a ver o trailer, porque o trailer vai explicar muito melhor que eu. Mas resumidamente, o filme fala sobre ataques de ETs. Uns carinhas lá, chamados outros, eles invadiram a Terra e eles são ETs e eles querem a Terra pra eles. Só que eles não querem destruir a Terra e também não querem os humanos. Então, fazer o que? Vamos destruir os humanos aos poucos. E aí eles vão fazendo isso por ondas. Assistir lá o trailer é bem legal e eu vou fazer um vídeo falando sobre curiosidades desse filme. Então, spoiler, talvez saia semana que vem. Ou talvez não saia, não sei. O próximo filme aqui da lista é o Deadpool, que vai lançar no dia 11 de fevereiro. E esse filme eu já tô com um certo medo, assim, tô com um certo receio. Todos os teasers e trailers que eles lançaram do filme foram muito engraçados. E eu tô com medo de todas as piadas do filme estarem nesses trailers. E o filme, na verdade, ser um porre. Não sei o que esperar ainda, mas na verdade só espero que o filme não seja mais 18, porque eu pretendo ver o filme no cinema. Uma semana depois de Deadpool, estreia o filme Zootopia, que é uma animação nova da Disney. E que parece ser bem legal. Vai estrear aqui no Brasil no dia 18 de fevereiro. É como se os animais falassem, pensassem e agissem como se fossem humanos. Só que cada animal continua tendo sua característica. E parece ser engraçado e é da Disney. Então, tipo, tudo da Disney geralmente é legalzinho. Então, no dia 3 de março eu lanço o filme Como Eu Era Antes de Você. Esse filme é uma adaptação de um livro de romance que já foi lançado aqui no Brasil. Provavelmente você deve conhecer, porque é um livro meio famoso já até. O único motivo pra esse filme estar aqui nessa lista, na verdade, é porque os atores principais são os melhores atores. No caso, é o Finnick de Jogos Vorazes e a Daenerys de Game of Thrones. Junta o Finnick com a Daenerys. Cara, já imagina as fanfics que não vão acontecer. Sam Claffin e Emilia Clarke são os únicos dois motivos pelos quais eu vou ver esse filme. Porque eu sinceramente não sei nada sobre o filme. Eu não sei nem história, nome do personagem, de onde eles vieram, pra onde eles vão. Nada. Duas semanas depois, lança o filme Convergente, que não vai mais ser chamado de Convergente, parte 1 e parte 2. Vai ser Convergente e um outro nome que eu acho que ainda não foi, confirmado aqui no Brasil, mas enfim. Provavelmente a Lensgate deve ter visto a cagada que eles fizeram dividindo os Jogos Vorazes em parte 1 e parte 2. Viram que não teve tanta bilheteria, não fez tanto sucesso assim. Então eles pensaram, pô, vamos fazer o seguinte, vamos dividir Convergente em dois também. Só que vamos botar dois nomes diferentes, que aí ninguém vai perceber que a gente tá dividindo o mesmo filme em dois. Só que eu acho que eles não perceberam ainda de que o problema não é você botar parte 1 e parte 2, o problema é você dividir o filme em dois. O único motivo pra Convergente estar nessa lista é porque eu fiquei muito curioso com o trailer. Eu preferia mil vezes que eles falassem sobre toda Chicago em geral e não só focando na atriz, porque ela é muito chata. Meu Deus, que personagem chata. Mas como eu não sou o autor, eu também não escrevi o roteiro, eu não sou o diretor, eu posso fazer nada. Eu só posso não assistir e não ver, que foi mais ou menos o que eu vi. E aí no trailer do novo filme mostra lá que tem uma sociedade fora de Chicago, que eu observava eles o tempo inteiro, que eles estavam sendo feitos de trouxa, de ratos, de laboratório. E eu fiquei muito curioso pra saber a história desse povinho lá do lado de fora e esse é o único motivo em especial pra eu ver esse filme. A Lionsgate provavelmente não pensou muito na hora de decidir a data desse filme, porque Batman vs Superman vai lançar uma semana depois de Convergente. E eu tenho certeza absoluta de que esse filme vai destruir a bilheteria de Convergente, tipo, eu tenho certeza absoluta. Mas enfim, o filme do Batman vs Superman parece ser muito legal e ainda mais depois que saiu que praticamente todos os personagens da Liga da Justiça vão aparecer nesse filme do Batman vs Superman. E aí no dia 14 de abril vem um filme que vai ser o primeiro filme pra já começar a sessão da nostalgia, que é o filme do Mogli, o Menino Lobo, que vai ser um live action. Mesmo eu não gostando muito desses filmes que são desanimados depois de virar live action, eu tô ansioso pra esse filme porque parece que vai ser legal. E parece que eles vão manter ali a fidelidade da história original, então acho que já é motivo pra gente assistir. E aí no finalzinho de abril, no dia 28, vai lançar o filme que provavelmente é o que a maioria tá muito ansioso pra ver, que é tipo, o filme mais acordado provavelmente, que é o filme do Capitão América Guerra Civil. Eu gostei muito da fase 2 dos filmes da Marvel e eu acho que essa nova fase de que vai lançar agora vai ser uma das melhores fases da Marvel e eu tô muito ansioso pra esse filme. Como ainda nenhum filme da Marvel me decepcionou, eu só espero que esse filme não seja o primeiro da lista. Então, só espero que esse filme seja bom. Só isso. No dia 19 de maio, lança o novo X-Men, que vai ser o X-Men Apocalipse, que eu ainda não entendi qual vai ser a cronologia ali do filme, se ele vai se passar antes ou depois do Dias no Futuro do Passado do Pretérito Perfeito Esquecido. Mas o trailer do filme é muito legal, eu amei o trailer do filme, mesmo a maioria das pessoas já reclamando de que visual do Apocalipse tá isso, aquilo, não é? Falando de que não tá fiel, sempre tem pessoas chatas assim nos comentários, sempre tem. Nesse filme tem várias coisas novas, como por exemplo, a Jennifer Lawrence não vai ficar tanto tempo mais azul, porque teve aquela treta toda lá com ela, dela ter alergia à maquiagem. Agora ela vai estar mais humana no filme e tem o novo elenco também, que são todos muito legais, eu já gostei logo de cara de todos eles. Indo pro último mês aqui da lista, no dia 9 de junho, vai lançar o Truque de Mestre 2. Eu tô muito ansioso pra ver como que o Daniel Radcliffe vai estar nesse filme, se ele vai ser um personagem bom, se ele vai ser um personagem ruim, se ele vai ser meio que irregular no filme. E eu também tô com muito medo, porque tem o Daniel Radcliffe, e todos os filmes que ele anda fazendo estão flopando. O What If é um filme muito bom e flopou, Amaldiçoado é muito bom e flopou, e Frankenstein é muito... não sei se é bom, mas eu sei que flopou, porque Frankenstein ainda não vi, todo mundo falou mal, e aí eu falei, ah, deixa ele ali no canto, depois eu vejo, quando chegar na Netflix. Então eu tô com esse certo medo dele trazer essa maré de azar dele pós Harry Potter, mas enfim, não sei também, até porque esse filme eu acho que não vai ter tanta história quanto teve no primeiro. Eles podem muito bem inventar alguma coisa nova, só porque o primeiro filme fez sucesso, e cagarem com tudo. Então, pode ser que o filme seja muito bom, e pode ser que o filme seja muito ruim. No mesmo dia de Truque de Mestre 2, vai lançar o filme Warcraft, que eu não faço a mínima ideia sobre o que o filme vai falar. Tá todo mundo falando muito sobre os efeitos, e sobre como que foi feito o filme, sobre a direção, sobre tudo, então eu fiquei curioso pra ver, porque se tá todo mundo falando tanto assim do filme, é porque o filme deve ser bom. E eu só vou ver o filme mesmo por curiosidade, porque na verdade eu nem sei que jogo é esse. Na verdade eu sei que o jogo é Warcraft, mas não sei nem como é que se joga. No dia 16 de junho também lança um outro filme que vai dar um soco de nostalgia na gente, que é o filme Procurando Dory, que vai ser uma sequência de Procurando Nemo. O trailer do filme parece ser legal, tem uma história totalmente diferente do Procurando Nemo, mas mesmo assim eu tenho um certo medo deles simplesmente estarem fazendo uma sequência, porque vai dar dinheiro, e acabar que o filme vai ser uma bosta. E o último filme aqui da lista vai estrear no dia 23 de junho, que é o Independence Day 2. O único motivo mesmo pra esse filme estar aqui na lista é porque eu tô curioso pra saber sobre a carreira artística, na carreira do cinema, do trio de Jogos Vorazes após o término da franquia. E o primeiro filme que o Liam, que é o Gale lá de Jogos Vorazes, vai fazer é o Independence Day 2, e eu estou curioso pra saber se ele vai conseguir fazer filme de sucesso, ou então se ele vai fazer tipo o Daniel Radcliffe, que só vai flopar. Eu sei que 35 mil filmes ficaram de fora da lista do primeiro semestre de 2016, me desculpem, eu fui lá na lista do IMDB e vi que tem muito filme bom que vai lançar agora no começo do ano, mas como o vídeo já vai ficar grande só falando sobre esses filmes, imagina se eu falasse sobre todos. Então, tive que fazer ali um filtro pra ver os filmes mais legais que vão estrear, e são mais ou menos esses, e é isso. Me digam aqui nos comentários se vocês vão ver algum filme desses, me digam também algum filme que eu não falei aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, me siga nas redes sociais, estão todos aqui na descrição, principalmente lá no Snapchat, que eu posto alguns spoilers dos próximos vídeos lá no Snapchat. E é isso, nos vemos no próximo vídeo, tchau!